A CIDADE NO BRASIL 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 O que a Meteorologia nos reserva hoje? Confira! Assim como ontem, a Meteorologia prevê para esta quarta-feira na região de Dourados, dia de sol com aumento de nuvens de manhã. Devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi. Saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133,00 pela rouba do boi gordo à vista. O friboi de Ponta Porã ofertou R$ 135,30 para o pagamento. Pela rouba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 123,00 à vista. O friboi pagou R$ 127,00 a prazo. Não disponível em dourado, saca de milho a R$ 21,50 e a de soja a R$ 61,50, informou a AGD Corretora. O dólar comercial fechou ontem em queda novamente, valendo R$ 3,20 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas Revendedora João Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Há 10 anos era assinado um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre o Ministério Público Federal e a FUNAI para acelerar as demarcações de terras indígenas em Mato Grosso do Sul Uma década depois, os estudos continuam parados Segundo o MPF, o acordo estabeleceu uma série de obrigações para a FUNAI que deveria entregar os relatórios de identificação e delimitação de terras que serviriam para orientar a demarcação de áreas de ocupação tradicional indígena Os estudos deveriam ter sido entregues em 30 de junho de 2009, mas sequer foram elaborados A FUNAI também deveria ter encaminhado ao Ministro da Justiça, até 19 de abril de 2010, os procedimentos referentes à demarcação de terras indígenas, afirmou o MPF O TAC é utilizado pelo Ministério Público para resolver um problema evitando recurso à Justiça O setor agroindustrial de Três Lagoas está na mira do Ministério Público Federal, que solicitou à Justiça Federal para que os processos de licenciamento ambiental de duas empresas de celulose e papel e uma siderúrgica sejam monitorados pelo IBAMA A Justiça Federal de Campo Grande deferiu o pedido e com isso o IBAMA terá a responsabilidade de promover estudos sobre os impactos ambientais dos empreendimentos e ainda os efeitos cumulativos e multiplicados das indústrias citadas O licenciamento ambiental das empresas Fibre e a Celulose, Eldorado Brasil Celulose da Petrobras Fertilizantes e da Siderúrgica Três Lagoas foi realizado pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado, o Imaçu No entanto, o MPF avaliou que a competência para validar os processos são do IBAMA, visto que a aprovação dos licenciamentos tiveram início antes de dezembro de 2011, quando ainda era vigente uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente pela qual empreendimentos com grande impacto ambiental de nível nacional ou regional, especialmente aqueles que ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados, terão de receber o licenciamento do IBAMA Em matéria aprovada na Câmara de Glória de Dorados, os vereadores Milton César Gomes, o Mildinho, Carbo Felizmino da Silva, o Sacolão e Maurício Marques de Jesus, o Lagatixa solicitaram ao prefeito Aristel Pereira Nantes a realização de levantamento da estrada da 5ª Linha Poente, a altura do quilômetro 5, Novo Pinheiro no travessão da 5ª Linha Poente até a 6ª Linha Poente e da 5ª Linha Poente até a 4ª Linha Poente e que após o levantamento do leito das linhas e travessões vicinais, os vereadores pediram que se proceda ao cascalhamento, lombadas, abaulamento dos leitos e a construção de caixa de retenção de enxurrada Miltinho afirmou que o objetivo da obra solicitada é evitar a erosão da terra, a degradação do meio ambiente, a garantia de tráfego normal de veículos e o escoamento da produção agrícola Os preços do mercado de suínos ficaram estáveis tanto na granja como no atacado nos últimos 7 dias A oferta e a demanda estão equilibradas O animal terminado é negociado por R$ 79,00 a rouba nas granjas paulistas No atacado, a carcaça está cotada em média R$ 6,10 o quilo Nesse momento do mês, a queda do poder aquisitivo da população reduz o consumo, deixando os compradores mais apáticos, a fim de não acumularem estoques Quanto às exportações, estas estão em menor ritmo em novembro Até a terceira semana do mês, o país embarcou diariamente 11% menos carne suína e natura que em igual período do ano passado Agentes do IBAMA e da Polícia Federal realizaram ações de combate à pesca no estado do Amazonas Que resultaram na apreensão de 32 toneladas de pescado e dois barcos Foram aplicadas três multas que totalizaram R$ 2 milhões Das 32 toneladas de peixe apreendidas, cerca de 17 são de pirarucu e cinco de tambaqui As embarcações recolhidas transportavam peixes capturados na região de Tefé, no Médio Solimões Os agentes ambientais aplicaram autos de infração por transporte de pescado ilegal e pesca sem autorização dos órgãos competentes De acordo com a investigação, a captura ocorreu em terras indígenas da região O Brasil mais do que triplicou as exportações de milho no acumulado de novembro até a quarta semana Ou seja, 16 dias úteis Mas terá de embarcar ainda mais até o fim do ano para atingir as projeções do mercado para o fechamento de 2017 Conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior Os embarques do cereal somaram 3.150.000 toneladas até agora este mês Expressiva alta de 228% na comparação com novembro do ano passado Neste ano, as vendas externas do milho demoraram a deslanchar Com os produtores no aguardo de cotações mais atrativas para comercializar As exportações, que no fim do primeiro semestre costumavam se fortalecer Só foram engrenar de vez a partir de agosto, mas já voltaram a perder ritmo Em outubro, o Brasil havia exportado 5 milhões de toneladas do grão Nesse cenário, será mais difícil o país alcançar o número projetado na semana passada Pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereal Que aposta em embarque de 33 milhões de toneladas de milho em todo o ano A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, a Cooxupé Comemorou na segunda-feira seus 60 anos de atividades 80% das atividades da cooperativa são voltadas para exportação de café arábica Para mais de 40 países Com área de atuação em mais de 200 municípios A maior parte deles concentrada no sul de Minas Gerais, Cerrado Mineiro E na média mojiana do estado de São Paulo A cooperativa representa 15% da produção nacional e 21% de Minas Gerais Hoje, são mais de 15, 14 mil associados a Cooxupé Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana Recebeu informações de que um homem estaria praticando pesca durante a Piracema E armazenando peixes em sua residência no distrito de Piraputanga A PMA foi até o local, onde encontrou seis exemplares de pintado e caixara Havendo um espécime abaixo da medida permitida por lei O infrator de 28 anos havia capturado os peixes durante a Piracema Os 36 quilos de peixe e um freezer foram apreendidos Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana O pescador, residente no distrito de Piraputanga Foi multado em R$ 2.730 O Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo Concedeu na manhã de ontem Habeas Corpus que permite a soltura imediata Dos cinco fazendeiros presos desde o ano passado Sob a acusação de envolvimento em um ataque a indígenas em Carapó Ocorrido em junho de 2016 De acordo com o Ministério Público Federal No ataque à comunidade Teicuê, na fazenda Ivu Um índio morreu e oito ficaram feridos De acordo com o advogado Felipe Azuma, de Dourados Que fez a sustentação oral na 11ª turma do TRF3 Em favor dos acusados Os produtores rurais Dionei Guedin, Eduardo Tomonaga, Jesus Camacho Virgílio Metifogo e Nelson Boa e Naim Filho Deveriam ser soltos ainda ontem O advogado sustentou a tese de que os clientes Não fizeram nada que pudesse prejudicar o andamento do processo Ou a coleta de novas provas E nem colocar em risco a ordem pública e a instrução penal Em outubro do ano passado, de acordo com o MPF Os fazendeiros foram denunciados à Justiça Federal em Dourados Por participação na retirada forçada de indígenas Na fazenda Ivu, em Carapó Eles respondem por formação de milícia armada Homicídio qualificado Tentativa de homicídio qualificado Lesão corporal Dano qualificado E constrangimento ilegal Conforme a tese do MPF Diante do silêncio ontem Do empresário Joese Batista Dono da JBS O relator da CPI Mista Que investiga a empresa Deputado por Mato Grosso do Sul Carlos Marum Fez ataques diretos a ele Marum acusou o empresário De fazer parte de uma conspiração Para derrubar o presidente Michel Temer E afirmou que Joese Era um mafiozinho de terceira categoria Me mantenho em silêncio Assim respondeu Joesley As perguntas feitas por deputados e senadores Por orientação dos seus advogados O presidente da CPI Ataídes Oliveira do Tocantins Encerrou a sessão depois de quatro horas Dizendo que conhecia Joesley Há mais de vinte anos Mas que espera que a empresa JBS Saia ilesa desse caso Com a punição recaindo Sobre os controladores Joesley e seu irmão Wesley Batista No início do mês Wesley optou por não responder também Os questionamentos durante a CPI Mista da JBS Os irmãos Batista Que fecharam acordo de relação premiada Com o Ministério Público Federal Estão presos preventivamente Desde setembro O Ministério da Agricultura Vai lançar um plano logístico Voltado para o agronegócio Disse anteontem o ministro da Agricultura Em exercício Elmar Novak Durante evento em São Paulo O lançamento deve ocorrer Internamente no Ministério Na primeira quinzena de dezembro Para depois ser apresentado ao público Segundo o Novak O plano atende a todos os tipos de transporte Com planejamentos de curto, médio e longo prazos Estamos mapeando onde o agronegócio Pode se tornar mais eficiente Acrescentou o Novak A ideia é levantar também Em quais áreas o governo deve ter parcerias Público-privadas Concessões e investimentos próprios Novak disse que já há um cálculo Sobre o montante a ser investido no projeto Mas não quis antecipar as cifras É um plano voltado para o escoamento de safra Em todas as áreas Cana, soja, milho Tudo onde conseguirmos reduzir os custos de produção Disse o ministro Relatora na Câmara da medida provisória Que parcela dívidas com o Fundo Rural A deputada Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul Afirmou que haverá um estrago enorme no agronegócio Se eventualmente a Câmara e o Senado Deixarem o texto caducar por falta de votação A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem Atendendo dourados e todo o estado Com ótimos preços e condições de pagamento A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decúmbens, MG4, MG5 E também os Pânicos Aruana, Massai, Mombassa E ruzizienses com ótimo preço e prazo para pagamento Com entrega imediata na sua propriedade rural A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada Associada à Embrapa e à Unipasto Sementes Cepad, Vembar Torres Esquina com Benjamin Constant Antigas Sementes Fandango Fones 3422-3362 e 999-72-1541 Fale com Celso ou Vinícius O nosso convidado na sala de visita Traz pra você boas informações Projeto Rural Sustentável 1 está sendo implantado Melhorar a gestão da terra e das florestas Por produtores para o desenvolvimento rural sustentável Redução da pobreza, conservação da biodiversidade E proteção do clima Estes são alguns dos objetivos do projeto Rural Sustentável Que é resultado de uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento O Departamento de Meio Ambiente, a Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, DEFRA O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID E o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, IABES O projeto prevê ainda atividades de capacitação e apoio financeiro Para instituições de assistência técnica rural, chamados de ATÉ E os agentes de assistência rural, os ATECs, beneficiados pelo projeto O apoio financeiro ao agente se dá a partir do auxílio deste profissional ao produtor rural Na implantação e manutenção das tecnologias aplicadas Eles podem participar do projeto por meio de treinamentos sobre tecnologias de baixo carbono Geoprocessamento e gestão sustentável da propriedade rural Um dos benefícios do projeto é a inclusão de áreas de produção rural Chamadas de unidades demonstrativas Onde será implantada uma ou mais das tecnologias e atividades da agricultura de baixo carbono Até agora, o projeto já apoiou mais de 250 unidades demonstrativas Realizou mais de 200 dias de campo Capacitou mais de 6 mil pequenos e médios produtores rurais E treinou mais de 1.500 agentes de assistência técnica E atenção! As inscrições para as unidades multiplicadoras Aquelas que não tenham ainda nenhuma tecnologia de baixo carbono instalada Terminam no próximo dia 30 de novembro Verifique se o seu município está incluído no projeto E procure o agente de assistência técnica de sua cidade Para saber mais, acesse ruralsustentável.org Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comide Máquinas Revendedora João Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos um excelente dia a todos E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser E nos canais da Grande FM do Facebook e do Youtube Vocês podem acompanhar o nosso programa Bom dia Dourados Bom dia Região Bom dia Dourados Bom dia Dourados